Bom, assim, sim, é que é uma avião, eu não sou. Ela é uma jovem, eu não sou, eu não sou, eu não sou, ela é uma jovem, eu não sou. Ela é uma jovem, eu não sou, eu não sou, ela é uma jovem, eu não sou, eu não sou. A CIDADE NO BRASIL